Jani, Clebson, Maria, Rosane. Bom dia! Olha nós aqui! Já estamos aqui na praia de campainha. É, nós aqui de novo! Então, hoje o nosso propósito é chegarmos até Barra de Itapapuana. É, hoje nós, se Deus quiser, vamos alcançar a divisa do Espírito Santo. E o Léo não pôde ir com a gente. E a gente tá aqui. Com a Maria, o Jani e o Léo. Hoje não tem a companhia do Léo presente, mas com certeza ele tá torcendo por nós. Nossa intenção desse pedal é chegar até Macaé. E vamos, vamos que vamos! A lua tá linda, maravilhosa! Tchau! Tchau! Tchau!